Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. A CF atuou trabalhos nesta quarta-feira para solucionar a falta de energia elétrica que atinge os bairros da cidade de Camacuã. O problema ocorreu em decorrência de um problema apresentado em um alimentador de energia. As inscrições para o ProUni começam amanhã, 31 de janeiro. Mas desde já, os estudantes já podem se planejar de acordo com dicas de especialistas entrevistados pela Agência Brasil. Os candidatos podem, por exemplo, preparar listas de cursos que interessam, avaliando as possibilidades de serem aprovados e separar os documentos necessários para comprovar que preenchem os requisitos exigidos pelo programa. E a Promotoria de Justiça de Camacuã divulgou nesta quarta-feira a abertura de um processo seletivo para a contratação de estagiários. Para participar da seleção, o candidato deve ter no mínimo 16 anos e cursar o ensino médio, estando matriculado no primeiro ou segundo ano de instituições de ensino conveniados com o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com. www.lagoatv.com.br www.lagoatv.com.br